Na noite deste sábado 15 de junho de 2019, foi realizado com sucesso o quarto forró dos amigos, no espaço Playtime em Mairi, Bahia. O evento aconteceu com muito forró, quadrilha, comidas típicas, licores, churrasco, cerveja gelada e sorteio de um balaio. Flori Moreira animou o público presente. É liturina meio louca, mas é boa de doida. Flori, minha gata se apresa, uma pessoa apresa e a gente fica gemendo de uma se arranhar. Oi, 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 minha gata, a minha machuca no escoço. Oi, 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 minha gata, a minha pra doer de coço. Oi, 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 minha gata, a minha machuca no escoço. Oi, 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 minha gata, a minha machuca no escoço. Playtime. Ambiente agradável, gente bonita e música boa. Fica localizado na Praça Odulfo Nunes, número 50, próximo ao Estádio Municipal. Fica localizado na Praça Odulfo Nunes, número 30, próximo ao Estádio Municipal. Chega mais, para trás, para trás, cabaneiro, chega para trás ali, isso, e as damas também, eu quero ver agora as damas cumprimentar os cabaneiros, foi, parou, cumprimentou, é juro, faz prato e mas é o resto dos cabaneiros,